Olá, meus amores! Hoje a gente vai conversar sobre estilo e peças atemporais. Como construir um guarda-roupa com peças que não saem de moda? Uma peça atemporal é aquela peça que você se vê usando daqui a alguns anos. Porque hoje na moda, se a gente observar, a gente tem referências de todos os lados. Referências dos anos 60, 70, 80, 90. E a gente vê que a moda é cíclica. O que às vezes a gente não gosta hoje, a gente pode amar daqui a um tempo. Então aquilo que a gente ama de verdade, que veste bem, que é de qualidade e que a gente considera a nossa cara, é uma peça atemporal. Que a gente pode guardar que daqui a 10 anos ela vai ser de qualidade ainda. Uma peça que combina muito com você e que ela está adequada para a situação. Cada vez mais eu vejo que moda é relativo também. Que nem sempre o que está na moda cai bem ou então eu me sinto à vontade de usar aquela peça. E às vezes eu estou falando aqui que as peças atemporais não são modinha. E não, talvez se ela é muito seu estilo e daqui muitos anos você quiser usá-la novamente, ela é uma peça atemporal. Isso é muito relativo. Mas no meu caso, eu vou explicar para vocês o que eu considero atemporal. Eu exemplifiquei em três peças que eu tenho. Há mais de cinco anos eu vou contar onde eu comprei e quais são elas. A primeira peça é esse blazer da Balmain. Que na verdade, não é só pelo fato de ser um blazer da Balmain. Não poderia ser qualquer outra marca, mas ele tem o corte impecável. O tamanho ficou exatamente adequado para o meu corpo. O tom, ele é um blazer que não brilha, que eu acho isso muito importante. Que para mim torna a peça mais atemporal ainda. Eu, a minha personalidade, eu me sinto bem usando acessórios dourados. Então por isso eu investi nesse blazer, porque ele teria sem ter os botões dourados. Eu comprei esse blazer na internet, que era uma peça que eu já namorava há uns dois anos. Ela é tão atemporal que é uma peça que não sai de linha na Balmain. É uma peça que eles refazem todo ano. Então assim, não tem nem promoção dele. Por exemplo, do preto não tem. Então eu já namorava, toda viagem que eu ia eu provava. Eu via que vestia super bem no meu corpo. É uma peça que eu posso usar com camiseta e calça jeans, igual eu estou agora. Como com vestido para ir numa festa. Então eu comprei pela internet, que eu já sabia exatamente o número. E eu tinha uma viagem. Eu acho que eu precisava dele na noite que eu chegaria no lugar e eu comprei. Achei que foi uma excelente compra, já fazem mais de cinco anos e eu uso muito. Sabe aquela peça coringa que a gente tem para fazer uma mala, para a gente ir para um evento importante? É esse blazer. Outra peça que eu considero mega temporal que eu tenho, eu já falei dela em outro vídeo. É uma calça que eu tenho de couro com elastano. Ela é uma calça da Balenciaga, mas independente disso, ela tem um couro muito bom. Que nunca rasgou. Apesar de que peça delicada acontece. Às vezes a gente fala, ah, eu paguei uma nota numa calça de couro. Mas às vezes eu paguei uma nota justamente porque a peça é muito delicada. Então isso aí também é bem relativo também. É uma calça que eu uso para fazer look de aeroporto. Para usar com super escarpão colorido ou preto. E um top de paetê, por exemplo, para ir numa balada. Eu uso para jantar na casa de uma amiga e uso para uma reunião. Sabe aquela calça que assim, é muito coringa e muito boa no corpo? Ela veste bem, o tecido é muito bom. E eu acredito que uma calça preta de couro seja uma coisa que eu vá usar mais cinco anos. Eu comprei ela em uma semana de moda em Milão. Acredito que foi a primeira semana de moda que eu fui para Milão. E eu tenho ela até hoje firme e forte. E amo. É assim, é a calça que eu mais gosto até hoje. E a terceira peça, eu comprei um brechó em Nova York. Que eu acredito que seja uma ótima dica para quem, às vezes, quer investir em uma peça mais cara. Mas não quer investir tanto, que é uma peça nova. É comprar em brechó, ou então em basares. E esse foi um trench coat da Burberry que eu comprei. Um brechó em Nova York. Inclusive, brechós, procurem brechós, gente. Às vezes tem tanta coisa legal que uma pessoa descartou. Mas que para você é uma coisa que você quer tanto. Que é uma super oportunidade. E esse trench eu já comprei também, deve ter uns oito, nove anos. É uma peça atemporal. Que eu uso na chuva, no frio, no verão. Uso como vestido, como casaco. Com jeans, com uma peça um pouco mais elaborada. Enfim. É uma outra peça que eu adoro também colocar em mala. Sabe aquela mala que a gente não sabe exatamente como vai estar o clima naquele lugar? É uma peça que eu sei que eu vou usar ela? Enfim. E vou dar uma outra... Eu vou falar agora de outra peça para vocês falarem. Ai, Tassa, mas tudo isso que você falou é muito básico. Realmente. Mas eu comprei um cinto da Chanel. Todo escrito Chanel, assim. De corrente. Que é uma peça que você fala. Nossa, será? Agora está usando muito logo, logo. Das marcas. Mas e aí? Daqui um dia você vai usar? Eu acho aquele cinto minha cara. É um cinto maximalista. É um cinto que brilha. E eu tenho certeza que daqui 10 anos, ou então, quando eu tiver minha filha e minhas netas, vai ser uma coisa que elas vão usar e vão adorar. Entendeu? Na verdade, eu vou amar, né? Que elas usassem. Porque aquilo tem a minha cara. Mas eu considero uma peça atemporal. É uma peça statement. Mas é super atemporal. Porque tem a ver comigo. Faz sentido pra mim ter aquela peça. E guardar aquela peça pra usar daqui 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele seja útil na vida de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. É difícil porque peças atemporais, até isso é relativo hoje em dia? Claro, não tem como fugir do básico, né, gente? Porque na maioria das vezes, as pessoas querem investir em uma coisa básica, né? Elas não querem investir em uma coisa tão diferente. Mas exatamente, o coração fala nessa hora. Se você se conhece muito bem, você vai saber investir em uma coisa mais cara. Porque tem tudo a ver com você, entendeu? Isso sim é se conhecer. É investir em uma coisa que talvez seja totalmente diferente. Mas porque você tem certeza que você gostou, que combina com você e que você vai usar.